A noite sempre companheira era o meu abrigo Perdido em meus pensamentos eu olhava o mar E a brisa que se misturava ao meu choro doído Trazendo a minha esperança de te ver voltar Palavras que você me disse ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada E agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já nem bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar Agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já nem bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar Palavras que você me disse ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada Agora estou a esperar que você me fez eu não posso esquecer Agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já nem bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar